As autoridades policiais no Zaire frustraram pela segunda vez a tentativa de construção não autorizada de estátuas do rei Vita Nkanga e da profetisa Kimpavita de fronte ao Kolumbumbi, em Mbanza, Congo. Os mentores pertencem a uma organização denominada Um Fuma a Congo. É a segunda vez que a organização Um Fuma a Congo protagoniza uma ação para erguer estátuas das personalidades ligadas ao reino do Congo, no caso o rei Vita Nkanga e a profetisa Kimpavita. Pretendem construir as referidas estátuas de fronte ao Kolumbumbi, em Mbanza, Congo. Não estão autorizados, mas insistem com a ideia de construção. Esta é a segunda vez que esta igreja faz uma tentação de violação das normas administrativas, porque a primeira vez fizeram a mesma coisa sem nenhuma autorização, queriam evadir a área de jurisdição, que é a área do patrimônio mundial, para poderem fazer ou erguer, então, a sua estátua. Integram a organização os membros da seita religiosa BDK. Mesmo sem autorização das autoridades, resolveram começar com os trabalhos. Questionados sobre a insistência, o responsável respondeu o seguinte. A polícia nacional foi chamada para repor a ordem e tranquilidade no local. Alguns elementos foram detidos. É uma prática recorrente desta seita religiosa e entendemos nós que estão acusados, ou seja, estão indiciados na prática de um crime, que é a desobediência às autoridades, razão pela qual foram detidos. As autoridades tradicionais reagiram condenando a atitude dos membros da seita BDK. Ele não pode fazer isto, porque aqui é o Estado que manda. Ele quer fazer um trabalho sem o Estado a saber. Deve ser mesmo punido. Situação controlada. Os detidos aguardam os trâmites judiciais no Comando Municipal da Polícia Nacional em Banza Congo.